Olá, boa noite. Solidariedade na veia. Hoje o Panorama fala sobre a importância da doação de sangue. Saiba por que um gesto tão simples é tão importante para salvar vidas. Como funciona nosso hemocentro? Quem pode doar? E onde estão os bancos de sangue? Veja também. Governo protocola na Assembleia projeto para aderir ao regime de recuperação fiscal. CEPERS protesta e bloqueia acesso ao Parlamento gaúcho. Tribunal Regional Federal da 4ª Região julga recursos de José Dirceu e Eduardo Cunha na Lava Jato. E ainda, professoras gaúchas são finalistas de Prêmio Nacional de Educação. Foi protocolado hoje na Assembleia o projeto de lei que autoriza o Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal da União. O governo gaúcho também protocolou no Parlamento três propostas de emenda à Constituição que retiram a obrigatoriedade de plebiscito para venda da Sulgas, CE e Companhia Rio Grandense de Mineração. Em protesto contra os projetos do Palácio Piratini, o CEPERS sindicato bloqueou o acesso à Assembleia. Os professores ainda em greve são contrários à adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal que prevê congelamento nos salários do funcionalismo público. Os professores e trabalhadores de escolas estaduais bloquearam todas as entradas do Palácio Farroupilha esta manhã. Os funcionários da Assembleia e também os deputados ficaram do lado de fora. O ato pressiona o governo do Estado contra os projetos anunciados para adesão ao regime de recuperação fiscal do governo federal. Não tem dinheiro, mas tem sonegação nesse Estado. Não tem dinheiro, mas tem isenção fiscais para quem ganha muito dinheiro. Não tem dinheiro, mas tem a lei Candir, que é uma dívida que o governo federal tem e que a gente não vê o movimento do Estado forte para fazer com que isso aconteça. E não tem dinheiro, principalmente, por uma negociação equivocada lá do governo Brito, no qual o José Ivo Sartori era líder de governo e que afundou o Rio Grande do Sul. A renegociação da dívida significa para nós afundar mais ainda. O presidente do parlamento e deputados argumentaram com o comando de greve para que os acessos fossem liberados. Ao cumprimentar a presidenta do Cepers, disse a ela que talvez eles tenham errado a porta. Lamento profundamente, acho que está errado o alvo. Os manifestantes também se concentraram em frente ao Palácio Piratini, onde o governador e secretários apresentaram os quatro projetos. O primeiro autoriza o executivo a aderir ao regime da União que suspende o pagamento da dívida do Estado por três anos, prorrogáveis por mais três. A estimativa é de 11 bilhões de reais ao ano. Os outros projetos, separadamente, retiram a obrigatoriedade de plebiscito para a privatização da CRM, Sulgás e CE. O regime de recuperação fiscal não resolverá todos os problemas do Estado do dia para a noite. Contudo, ele é a única alternativa que temos para devolver esperança de um Rio Grande melhor. O governo trabalha em um pré-acordo com a União, mas a aprovação dos projetos pelos deputados é condição para a assinatura definitiva da adesão ao regime. Depois, outros projetos serão enviados para cumprir as exigências do acordo, entre eles, as privatizações. O regime de urgência define a votação dos projetos no prazo de 30 dias. Este será o tempo de negociação no Parlamento. Vai agravar ainda mais a dívida do Estado, vai fazer com que a dívida seja esticada, vai fazer com que nós entreguemos o nosso patrimônio público a preços irrisórios. Não vai resolver o problema do Estado. Nesse momento, o governador Sartor deveria estar focado em resolver o tema da lei Candir, em resolver o tema da sonegação e reduzir o ICMS para aumentar a arrecadação. E não o regime de recuperação fiscal que não une a Assembleia, não vai unir e será derrotado pela oposição e por setores governistas que eu tenho certeza que irão votar conosco nesse projeto. É um projeto que vai colocar as contas públicas do Estado novamente no equilíbrio financeiro, que é necessário para honrar com seus compromissos e para voltar a fazer investimentos para a sociedade. De maneira que nós estamos, é claro, à disposição dos parlamentares para eventuais dúvidas, diálogos, conversas, mas estamos muito firmes e convictos da necessidade de aprovação e da convicção que temos que irão, que os deputados irão aprovar essas matérias devido à importância das mesmas. E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, reduziu em 10 meses a pena do ex-deputado Eduardo Cunha. O ex-presidente da Câmara havia sido condenado a mais de 15 anos de reclusão pelo juiz Sérgio Moro em julgamento de primeira instância. Quem traz os detalhes da sessão movimentada de hoje no TRF é o repórter Felipe Prestes. A Câmara reduziu a pena do ex-deputado Eduardo Cunha de 15 anos e 4 meses para 14 anos e 6 meses pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Além disto, o Tribunal negou embargos de declaração do ex-ministro José Dirceu. No recurso, ele alegava violação da ampla defesa, entre outros problemas, no processo em que foi condenado por desvios na Petrobras. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região ainda negou o pedido de absolvição sumária da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva em dois processos em que ela era ré. Como ela faleceu em fevereiro, já houve a extinção da punibilidade. Ainda assim, a defesa queria a absolvição, tendo em vista humilhações que Marisa Letícia teria sofrido. O relator do processo qualificou a questão como estéreo. A Agência Nacional de Energia Elétrica suspendeu o reajuste nas tarifas da CE, que entraria em vigor amanhã. A decisão foi tomada porque a companhia gaúcha deixou de pagar encargos do setor. Com isso, as contas de luz dos clientes da CE vão permanecer com as tarifas do ano passado até a regularização dos débitos. A companhia informou que ainda aguarda a Anel homologar a medida. Veja agora outras notícias no resumo desta terça-feira. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União desarticularam hoje uma organização criminosa que fraudava licitações em serviços de transporte escolar no Rio Grande do Sul. Em acordos prévios, empresas que deveriam ser concorrentes definiam quem venceria a seleção pública. Além disso, muitos serviços eram executados em condições precárias. A Operação Laranja Mecânica cumpriu mandados de busca e apreensão, prisão temporária e ordens de afastamento de funções públicas em seis municípios. Santana do Livramento, Dom Pedrito, Rosário do Sul, Alegrete, São Gabriel e Uruguaiana. O Diário Oficial da União publicou hoje uma resolução que concede à iniciativa privada 473 quilômetros de rodovias federais no Estado. Os trechos são na BR-101, entre a divisa com Santa Catarina e a BR-290 em Osório, de Osório até o quilômetro 98 da 290, na BR-448, Rodovia do Parque, entre Porto Alegre e Sapucaia do Sul e a BR-386, de Passo Fundo até Canoas. O Centro Estadual de Vigilância e Saúde descartou a existência de um surto de meningite em Viamão. Exames do Laboratório Central não confirmaram a presença da principal bactéria causadora da doença no menino de sete anos que morreu no fim de semana no município. Conforme a autoridade epidemiológica, a meningite que vitimou a criança foi provocada por outra bactéria, responsável por infecções na garganta. A Secretaria Municipal da Saúde reuniu pais de estudantes para esclarecer o caso. Veja ainda hoje, professoras gaúchas na final de um Prêmio Nacional de Educação. E depois do intervalo, a importância da doação de sangue. É daqui a pouco. Os baixos estoques nos bancos de sangue levam a constantes apelos para a doação. Por isso, nossa reportagem foi ao Hospital Conceição, em Porto Alegre, mostrar como é fácil o procedimento e também reforçar a importância desse gesto. Ivana é doadora de sangue desde 2012. O gesto solidário que ela repete todos os anos é uma espécie de agradecimento por ter passado num concurso muito disputado. Eu estou agradecendo pelos milagres que a vida me deu. Eu acho que também quando a gente doa sangue, a gente pode oferecer esses mesmos milagres para as pessoas que estão precisando. Já a Rosemari faz hoje a sua primeira doação. A mãe está em tratamento no setor de Oncologia do Hospital Conceição e precisa de doadores para transfusão. É muito importante, mas a gente só tem essa noção quando alguém precisa. Eu nunca doei a primeira vez. Aí precisou alguém precisar, no caso, para mim doar, para mim fazer isso. Para ser doador é bastante simples. Basta apresentar documento de identidade, estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, não estar em jejum e não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação. Os motivos que impedem a doação. O doador não pode ter realizado tatuagem ou feito acupuntura nos últimos 12 meses. Não pode ser gestante, estar gripado ou resfriado, estar exposto à situação de risco para AIDS ou ter múltiplos parceiros sexuais. O doador também não pode ser usuário de drogas injetáveis ou ter tido doenças como malária, hepatite ou AIDS. O importante é vir aqui e desmistificar algumas questões, assim, como doar sangue não contamina, a pessoa não vai pegar nenhuma doença, a pessoa não vai ficar viciada por doar sangue, né, porque as pessoas às vezes perguntam, ah, se eu doar uma vez, tem que doar sempre, eu até brinco, né, sim, tem que doar sempre, mas pela solidariedade, né, pela necessidade do sangue para o paciente, não que a pessoa vá ficar viciada. Antes da doação é feita uma entrevista que é sigilosa. Se o doador resolver desistir depois de ter feito o procedimento, ele deve preencher esse formulário de auto-exclusão. Independente do resultado dos exames para doenças, o sangue doado é descartado. E nesta Semana Nacional do Doador de Sangue, o Panorama se junta à campanha para incentivar a solidariedade. O gesto nobre de doar sangue é o assunto em destaque na entrevista desta terça-feira. Quem conversa com a gente é a assistente social do Hemocentro do Estado, também responsável pela captação de doadores, Maria de Lourdes Peck. Boa noite, Maria, seja bem-vinda ao Panorama. Boa noite. Essa época do ano é sempre uma época bastante crítica, em que costumam cair os níveis, os estoques do banco de sangue. Fim de ano exige um maior comprometimento dos doadores, digamos assim? É verdade. Isso é um período bem difícil. Então, a gente já começa a trabalhar para o final do ano, até março, que é o período de baixa de doadores. Por quê? Porque as pessoas saem para fazer viagens, começam já a se organizar para o final de ano, formaturas, festas, que vão viajar para a praia, para outros locais, onde o último pensamento é doar sangue. Ninguém acorda de manhã e vai lá doar sangue hoje. Nesse período, é bem difícil. Importante lembrar também que uma única doação pode salvar várias vidas. É usada para transfusão em várias pessoas. Como é que funciona esse processo? Sim, sim. Uma doação pode ajudar até quatro pessoas, porque se coleta o sangue total, que a gente chama, é uma bolsa de sangue com 450 ml. Dali, então, é separado em componentes. Da parte vermelha do sangue, as hemácias, através da centrifugação, é retirado o plasma e do plasma, então, é retirado as plaquetas e o crio. E ainda tem o plasma pobre, que ainda pode se reverter em medicação também. Como é que estão hoje os estoques do banco de sangue, ou melhor, do hemocentro do estado em que você trabalha? Hoje os nossos estoques estão se fortalecendo, até porque nós estamos tendo uma boa procura nessa semana do doador, que iniciou ontem. E nós, então, já fizemos vários contatos prévios com as empresas, com grupos de doadores e que estão vindo até nós. E, com certeza, no início do mês de dezembro, já vai dar uma relaxada, porque a gente atende 40 hospitais. O hemocentro atende 40 hospitais de Porto Alegre, região metropolitana. Então, nós precisamos de ter um estoque de mais ou menos até 2 mil bolsas por mês. Quem está no interior, como é que faz para doar? Geralmente, nós temos uma unidade móvel, que nós fizemos coleta externa de sangue, fizemos contato com esses municípios, onde o hemocentro atende aquele hospital. E eles, então, se organizam e mobilizam doadores e nós vamos até lá e coletamos dessas pessoas. Para nós, isso é muito bom, porque são doadores já de repetição, doadores fidelizados, e isso qualifica a doação de sangue. Com certeza. E verdade que no Rio Grande do Sul, o nosso percentual de doação de sangue é maior que o do país, na média? É maior, né? De 2,4% de doadores, quando no resto do país é 1,8%. Mas ainda falta de vez em quando, então, é bom que todo mundo participe. Aí a gente faz esse convite para que as pessoas doem sangue também, aproveitando essa data. Com certeza. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite para você. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. E depois do intervalo, veja, previsando o tempo para esta quarta-feira. E ainda, o trabalho das professoras gaúchas que estão na final do Prêmio Nacional de Educação. A gente já volta. A frente fria que trouxe a chuva de volta aqui para o estado provocou estragos em algumas regiões. É que, como você vai ver agora nas imagens, a chuva veio acompanhada de granizo em cidades da Serra, Vale do Paranhana e também no litoral norte. Algumas casas tiveram o telhado danificado pelas pedras de gelo, mas amanhã o tempo limpa em todo o Rio Grande do Sul. E as temperaturas ficam mais baixas, baixas, inclusive, para essa época do ano. Vamos ver a previsão no mapa? Ele mostra que uma massa de ar seco avança aqui pelo estado, garantindo tempo firme nesta quarta-feira. Mas o dia ainda vai ter bastante nebulosidade na metade norte e na região metropolitana. E o destaque mesmo fica por conta da queda nas temperaturas. Na campanha, por exemplo, faz frio logo cedo, mínima de 7 graus em Bagé. E em Caxias do Sul, na Serra, a máxima não deve passar dos 17. Já em Porto Alegre, temperaturas amenas, variando dos 14 aos 23 graus. Duas educadoras gaúchas concorrem ao Prêmio Professores do Brasil, promovido pelo Ministério da Educação. Lidiane Pereira da Silva, de Canguçu, e Kátia Bonfilho Espínola, de Porto Alegre, vão disputar a final em dezembro. Vencedoras da etapa regional, elas já ganharam 7 mil reais em uma viagem à Irlanda para participar de um programa de capacitação. Já as escolas onde elas trabalham, vão receber equipamentos de informática com conteúdo educativo. Essa é uma história especial. Quando eu era menina, o meu pai cavava um buraco maior que a praia. Os protagonistas, André e sua professora Márcia, do quarto ano. O estudante, que tem baixa visão, convidou a professora para ler uma história que os dois escolheram. O vídeo foi postado no Facebook e faz parte do projeto Conta uma História, voltado a alunos com necessidades especiais. De lado. Cavar para chegar lá era tudo que eu mais queria na vida. A ideia foi dessa professora, responsável pelo atendimento a uma turma de 25 crianças e adolescentes na escola Deputado Marcílio Goulart. Cada aluno vinculado à sala de recursos escolhe um convidado da comunidade escolar, que pode ser professor, familiar, funcionário ou aluno da escola, para lhe contar uma história. Geralmente as crianças ainda não estão alfabetizadas. Então, esse convidado vai ser um mediador de leitura para essa criança. Além disso, o aluno vai poder ter acesso à literatura em um formato mais acessível, que envolve imagem, envolve som. E também a gente vai estar instigando nossa escola a ter uma cultura escolar mais inclusiva. O projeto de Kátia levou a educadora a final do Prêmio Professores do Brasil. Ela e outra educadora gaúcha do município de Canguçu estão entre os 30 finalistas. Os vencedores serão conhecidos até a primeira quinzena de dezembro e vão receber 5 mil reais cada. Dinheiro que, segundo o diretor da escola, virá em boa hora. Desde o ano passado, vários recursos importantes para a comunidade escolar foram cortados. Toda a escola sofreu, mas principalmente os alunos que necessitam de inclusão. Sempre precisa coisas novas, a gente está sempre procurando coisas novas. Uma inclusão para nós todos na educação ainda é uma coisa que está em construção, que a gente está cada vez aprendendo mais coisas. A gente descobre a cada momento um recurso novo e, claro, precisa de investimento para isso. Então, sempre vem em boa hora isso aí. Então, o prêmio para nós vai ajudar bastante, com certeza. E antes de encerrar, a gente fala de futebol. Afinal, estamos às vésperas de uma final de Libertadores. E não são só os torcedores gremistas que estão animados com a primeira partida da decisão que acontece amanhã em Porto Alegre. Vendedores e prestadores de serviço também estão otimistas. Elas estão acima de todas as outras. As três camisetas oficiais do Grêmio tiveram as vendas impulsionadas. Só nos últimos 30 dias, mais de 200 já deixaram esta loja no centro da capital. Mesmo o valor salgado de R$ 249,90 não afasta o torcedor fanático. Ainda mais agora, nessa final. Depois de 10 anos da Libertadores, é emocionante. Ou seja, vale a pena gastar esse dinheiro? Vale a pena. Muito. Mas fanáticos também são os hermanos que começam a chegar a Porto Alegre para formar a torcida do Lanús, o grande adversário do tricolor. A expectativa é de que a movimentação de argentinos seja grande, principalmente a partir de hoje à noite. Segundo o presidente do Sindicato dos Hotéis de Porto Alegre, os argentinos devem dar um bom incremento à taxa de ocupação hoteleira na cidade. Está com uma lotação de quase lotado. A maior parte, certamente, são os gremistas do Brasil todo, do interior do Estado e do Brasil todo. E, certamente, também devem ter bastante argentinos do time do Lanús. Ao redor da arena, a movimentação vai ser maior ainda, principalmente amanhã. A estimativa, segundo a Brigada Militar, é de 60 mil torcedores na arena e 40 mil fora. O proprietário desse bar em frente ao estádio comprou o dobro de cerveja que vende em dias de jogos normais. A expectativa é muito grande de bons negócios e está faltando espaço para colocar tanta cerveja que a gente está se abastecendo para não deixar ninguém de bico seco. E vamos, junto com o Grêmio, torcer e comemorar depois uma cerveja bem gelada. Expectativa grande aí para essa final. Bom, na sequência, você fica com o Debate TVE. O Panorama volta amanhã às 7h15. Uma boa noite e até lá. Boa noite.